O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel está completando 20 anos. Desde 2018, possui em seu quadro três servidores concursados e também a certificação do Progestão, concedida pelo Governo Federal. O IPRESG tem o apoio do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. O Instituto já aposentou 317 servidores, possui 50 pensionistas e no quadro de segurados da ativa, são mais de mil servidores municipais que têm a segurança de previdência exclusiva. Em 2019, foi construída sua sede própria, um espaço moderno e com auditório para 130 pessoas, recentemente inaugurado. IPRESG – Responsabilidade e Comprometimento com a Gestão Previdenciária